o bom dia programa dudu alegria venham através dessa comunicar vocês que o nossos programas embrionário estão no embrião estão em fases de embrionária eu não entendo nada disso sobre computação negócio é vim aqui fazer vou ser feliz eles andam me chamando aqui no escritório disse eu nem sei que trem é esse eu não sou estranho não aí vem um outro tal do seu de que é o meu só que ele é o seu de no seu se eu disse o e eu tô tá tudo bem eu tô achando que eles não estão me chamando do senhor mas não é senhor é senhor e danado trem mais difícil mais complicado de ficar eu sou dudu alegria não sou estranho não gente eu só vim aqui fazer vocês felizes estranho aí que estão me chamando aí eu não sei eu fiquei sabendo aí que esse senhor aí ó ele é muito importante é uma coisa importante então eu deixo pra esse que são importante esse trem de senhor porque eu tô aqui no seu senhor não eu tô eu sou simplesmente um pai elas que fala falas pai assada agradar os seis e também pode divulgar nosso programa eu sou só esse estranho agora esse que inventando aí o meu só está inventando agora que eu virei um todo um senhor e esse trem de senhor aí não é eu não até agora não botou no prato mais com ele não mãe então é de comer não todo mundo que me chamando aí de senhor sim olha lá que vem o senhor todo mundo que até correndo de mim não gosta estranho dos tal desse senhor não se eu pego esse danado eu vou meter o porreito nele porque tô doido esse que me chamando eu não tô do senhor aí eu não sou esse senhor não eu sou dudu alegria com vocês todos os dias despertando juntinho de vocês eu vim aqui esclarecer para vocês meus amados minhas amadas hoje tá um frio pra vocês que estão despertando agora seis horas da manhã pode se preparar aí que tá um frio danado lá fora fiquei com dó da minha mulher fui levar na estação que tem uma pia de gelo lá fora no meio do chão acordei agora cinco horas da manhã para levar minha esposa lá na estação é tá muito frio lá fora muito gelo eu tô aqui dentro de casa vocês tem noção eu tô com uma uma aqui essa aqui é de não deixar chover aí de baixo é para mim manter aquecido a mais dentro ainda tem mais é para mim manter mais aqui se ainda tem mais um ainda lá no fundinho vai manter assim bem quentinho é porque que aqui é muito perigoso a gente principalmente a gente fica magrinho a gente sente mais frio nas canelas antes eu não sentia tanto não é antes eu tinha leias e leias de gordura e me mantinha quentinho agora como não tenho essas leias de gordura eu sinto um frio danado tô doido parece até que é penitência que eu tô pagando mas tô pagando um grande preço porque aqui no norte no norte está a minha amizade verdadeira quem sabe que no futuro próximo moraremos um locais mais tropical que não caia tanto gelo é aqui cai muito gelo agora indo lá pro lado sul talvez ou indo lá pro lado da califórnia sei não esses argumentos aí tem que ser conversado a gente não pode pensar mais em sair do local sem ter uma uma união agora é maior ainda porque não é uma família apenas a nossa família cresce cada dia que passa porque nós somos servos de deus e o servo de deus tem que multiplicar então eu venho multiplicando minha família então agora fica mais difícil da gente tomar decisão sozinho a gente tem que sentar conversar com um tal do si se a decidiria sei lá eles inventaram agora abreviando a gente estão abreviando a gente é eles estão falando que eu sou um todo de si se o senhor eu pensei que está me chamando de senhor mas não é senhor não estão falando que eu sou senhor e eu não sei que coisa é essa que estranho que eles inventam aí eu falei pra eles do início olha gente eu sei fazer de bem mesmo que eu sei fazer fala então vem pra cá falar pra vocês mas eles estão me chamando de se o senhor eu sei lá já me deu vontade de passar a mão no pé da de brauna e meter no lombo de novo esse cara me chamando de senhor eu não sei lá que que é isso se não me deram nada ainda fica ainda é botando a gente acanhado aí com esse oi aqui de acho estranho aí de senhor de comer foi de comer cês me fala traz um pratinho assim bem gostoso cheio de senhor para me comer aí sim agora se não foi de comer que era estranho não mas foi de comer cê pode trazer estranho pra mim apesar que a gente tá ficando magrinho né antigamente a gente comia não podia ouvir falar uma coisa que já pensava que era de comida também agora mesmo eu tô no magrinho não sei se esse oi de comer cês pode trazer se for bom eu falo pra vocês aqui eu comi o senhor e tá bem agradável agora se não for de comer aí depois conversa com cês é a gente vai ter uma reunião aqui no escritório aqui vocês estão me chamando aí disse oi eu quero saber porque eles estão me chamando esse os três vocês tem que explicar estranho melhor para mim então tá bom fica aí o programa do do alegria estamos fazendo o programa do do alegria animando todo dia obrigado pela carona dona de casa obrigado pela carona aí no seu carro muito obrigado programa do do alegria alerta neve nas ruas cuidado ao dirigir do do o do alegria vai de bagar corra ou seu tempo muito obrigado aqui da redação do programa do do alegria ponto com tem que tem que eu tenho que tem que eu